A Angola exportou mais 35% de diamantes no primeiro semestre de 2015. O valor ascende aos 573 milhões de dólares, cerca de 72,06 mil milhões de quanzas e corresponde a 4,2 milhões de quilates, de acordo com a recém-formada Administração-Geral Tributária. A ministra do Comércio, Rosa Pacavira de Matos, lançou em Menonque o Programa de Aquisição de Produtos Agropecuários Papagro. O programa visa facilitar o escoamento dos produtos do campo para os principais centros de consumo, afirmou Rosa Pacavira no final da cerimónia, tendo ainda constatado que o Quanticubango testemunha uma grande produção de arroz e de outros produtos agrícolas. A moeda única europeia está a desvalorizar face à divisa norte-americana, recuando para 1,1 milhão de dólares. Os desenvolvimentos no acordo entre a Grécia e os corredores para o terceiro resgate e a divulgação dos valores semanais das compras de ativos pelo Banco Central Europeu marcaram a semana. O petróleo está a negociar em queda nos mercados internacionais, acompanhando o movimento das matérias-primas. O brent transacionado em Londres cai 0,5% para 50,16 dólares. Hoje será divulgado o relatório mensal da Organização de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, com dados sobre a produção do cartel. Nem o acordo alcançado na Grécia evitou a queda das bolsas quando o Banco Central da China anunciou hoje a maior desvalorização da moeda chinesa das últimas duas décadas. O principal índice da Europa, Stock 600, perde 0,18% e as restantes praças que incluem este índice estão a negociar no vermelho. Amanhã estamos de volta com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto